Olá, gente linda! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo Papo Reto. E hoje eu vou responder aqui pra você a pergunta da Carla. A Carla me falou assim, professora, que eu aprendi há muito tempo que quem ama de verdade aceita tudo, que o amor ele é incondicional. Então eu quero falar aqui pra vocês, gente, que o nome desse programa é Papo Reto justamente porque aqui a gente tem uma conversa sincera, né? Aqui nós vamos bater aquele bate-papo gostoso em que a gente vai falar só verdades, sem floreios, sem hipocrisia, sem aquela preocupação em agradar com as respostas. Então, Carlinha, essa frase foi a maior mentira que contaram pra você. O amor não aceita tudo. O amor não é incondicional. E mentira se disseram que isso veio da Bíblia. O amor de Deus é incondicional. O amor humano, né? Não. Você não tem que ficar num ambiente onde você é espancada, onde você corre risco de morte. Você não tem que ficar em um ambiente onde você é maltratada, né? Onde você é violentada. E a pior das violências, eu vou dizer que é a psicológica. Porque ela destrói tanto vidas que ela faz com que pessoas queiram se matar, queiram morrer. Então a violência psicológica, a meu ver, é uma das piores violências que existem. Então, nada de pensar que o amor é incondicional. Não. O fato da pessoa que você se relaciona não te amar, o fato dela te maltratar, é um fato de você entender que não existe amor. Só existe amor quando tem respeito. Só existe amor quando tem lealdade. Só existe amor quando tem verdade. E só existe amor quando tem compromisso. Se não tiver essas quatro coisas, não tem amor. E você não deve aceitar tudo. Tá? Tem pessoas que se apaixonam pela... Aquela pessoa, por exemplo, se você está se relacionando com um homem e você ainda fica guardando aquela imagem do início do relacionamento, que ele era atencioso, que ele era amoroso, que ele era isso, isso e aquilo. Mas e como é que ele é hoje? Porque as pessoas, elas mudam com o tempo. Elas mudam. E de repente ele pode se tornar um homem agressivo. Ele pode ter fingido ser uma pessoa que ele não é. Então, são muitas coisas que é importante analisar. O amor não é incondicional. Ele é condicional, sim. E se você estiver se sentindo mal, é hora de acabar e cair fora. Você não é obrigada a ser feliz para o resto da sua vida. Tá? Você nasceu para ser feliz. Eu quero convidar você que está me assistindo a vir aqui fazer parte das pessoas que decidem ser felizes e tomar todos os dias doses diárias de motivação, de bom humor, de bem-estar. Porque todo dia eu estou aqui com você. O meu trabalho é para trazer mais felicidade para a sua vida. Cheiro no coração e até amanhã. Cheiro no coração.